Um arrombamento a uma padaria foi registrado por câmeras de segurança na madrugada desta terça-feira no bairro de Naborges, em Eunópolis. Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem se aproxima da padaria e força uma das portas para entrar. Uma vez dentro do estabelecimento, ele se dirige até o caixa e subtrai uma quantia em dinheiro. Pouco tempo depois, o criminoso deixa o local levando o valor, que de acordo com o proprietário, gira em torno de R$ 10 mil. A polícia suspeita que o autor do crime tenha contado com o apoio de um comparsa que estaria aguardando do lado de fora em uma moto que não foi captada pelas câmeras de segurança. As investigações estão em andamento para identificar e localizar os envolvidos no arrombamento.